Boa noite! E ela não falha. Vamos ao Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tripulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Deixa eu fazer um adendo aqui. Vocês sabem que na primeira parte do vídeo eu leio a palavra fazendo alguns adendos. E na segunda parte eu leio a palavra sem interrupção. Então, se você não quer ouvir as interrupções, põe para o final do vídeo. Mas eu gosto de fazer alguns adendos que eu acho importante para a gente prestar mais atenção na palavra e no que é dito. E entender ela. Porque a partir do momento que a gente entende a palavra, fica mais fácil da gente tomar ela para a gente. Crer e confiar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Então, cada vez que você coloca esses vídeos para tocar, para ouvir a palavra de Deus, você está aumentando a sua fé. E isso não sou eu que estou falando. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, você fortalece a sua fé. Com sua fé fortalecida, tudo você pode. Aquele que te fortalece é Jesus. Eu acho bem interessante como esse salmo começa falando que Deus é nosso refúgio e força. Socorro bem presente na tripulação. Então, ele não começa falando das coisas ruins. Ele começa falando até o coração que não importa as coisas que iam te vir, que estão a partir do segundo verso. O primeiro verso fala que Deus é nosso refúgio e força. Ele é nosso gol bem presente na tripulação. É lindo, né? E o segundo verso fala um monte de coisa ruim que podem acontecer e que às vezes se atendam para que a gente possa transportar essas coisas ruins que estou falando aqui para o período que nós estamos vivendo no momento. Essa pandemia, essa pandemia, essa quarentena tem tudo a ver com essa palavra. Mas ainda que a gente esteja em quarentena e ainda que esteja assolando o mundo, uma pandemia, Deus é nosso refúgio e força. Um socorro bem presente na tripulação. Se apegue nisso. Vamos continuar no verso 4 e ele voltará a falar sobre a esperança e sobre Deus, como ele é maravilhoso e como ele tudo pode. Versículo 4 Seus corrigos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará. Isso bem cedo. Toma essa palavra para sua vida. Você não será abalado. Deus te ajudará. Vamos continuar. Os pagãos enraiveceram-se. Os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz. A terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler novamente o versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o teu refúgio. Creio. Não me posta dessa palavra para tua vida. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele causou na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Vamos fazer um adendo aqui Então não importa o que está acontecendo Deus é capaz de mudar essa situação Só Ele é capaz de mudar essa situação De uma hora para a outra Porque Ele tem todo o poder E essa palavra frisa bem isso Não importa tudo o que ocorrer Lá no verso 2, no verso 3 O que está acontecendo O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é nosso refúgio E a gente pode tomar essa palavra Pelo que está acontecendo hoje Tome essa palavra pela tua vida E creia em nome de Jesus Vamos para o versículo 10 Que é muito maravilhoso também Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Serei exaltado entre os pagãos Serem exaltados na terra Glória a Deus Então esse versículo está falando para você Aquetai Tranquilo e sai Fique tranquilo Aquete o seu coração E saiba Que Deus é Deus Ele está acima de tudo E de todos E Ele será exaltado Entre tudo Ele será exaltado Ele será exaltado Acima dessa doença Ele será exaltado Acima de tudo Ele será exaltado Na terra Porque Ele é Deus E tudo Ele pode Ele está acima de tudo E Ele está sentado No mais alto trono De lá Ele comanda tudo Tudo está Sobre o controle de Deus Se você não tem controle Não se aflinja Entregue tudo Ao controle de Deus Porque Ele está Ao controle de tudo Entregue a sua vida Ao controle de Deus Deixe Ele dirigir A tua vida Os teus passos Deixe Ele ser Ao controle Da tua vida Ele será exaltado Na tua vida Creia nisso Então me passa Em nome de Jesus Amém E o último versículo O almoço fala O Senhor dos Exércitos É conosco O Deus de Jacó É o nosso Refúgio Amém Essa palavra É muito maravilhosa E pode ser aplicada Para qualquer coisa Na sua vida Qualquer dificuldade Acredite Creia Nessa palavra Dá uma imposta dela Para a sua vida Porque a palavra De Deus É verdade Ela não falha O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos É contigo O Deus de Jacó É o seu refúgio Porque você está Abatido Porque você está com medo Porque você está ansioso Coloque no seu coração Que Deus E Jacó É o seu refúgio Entregue O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos É aquele que luta As nossas batalhas Por nós E Ele é contigo Não importa o tamanho Da tua batalha Apenas creia Entregue Nas mãos de Deus E creia Que o Senhor dos Exércitos É contigo E Ele luta Essa batalha Por ti Portanto Você pode Ficar tranquilo Tranquilize Seu coração Relaxe E tenha um sono Tranquilo Entregue Tudo nas mãos De Deus E saiba Que Ele está Cuidando De tudo Por você Você pode Relaxar Amém Porque a palavra De Deus É verdade Ela não falha O Senhor dos Exércitos É contigo O Deus de Jacó É o seu refúgio Porque você Está abatido Porque você Está com medo Porque você Está ansioso Coloque No seu coração Que Deus E Jacó É o seu refúgio Entregue Todas as suas Preocupações E Deus Converse com Ele Ele está aí Para te ajudar Para te ouvir Entregue Sua vida Nas mãos de Deus E descanse Você pode Descansar Tranquilo Você pode Dormir Tranquilo Porque o Senhor É teu refúgio O Deus de Jacó É seu refúgio E o Senhor dos Exércitos É contigo O Senhor dos Exércitos É aquele que luta As nossas batalhas Por nós E Ele é contigo Não importa o tamanho Da tua batalha Apenas creia Entregue Nas mãos de Deus E creia Que o Senhor dos Exércitos É contigo E Ele luta Essa batalha Por ti Portanto Você pode Ficar tranquilo Tranquilice Seu coração Relaxe E tenha um sono Tranquilo Entregue Tudo nas mãos De Deus E saiba Que Ele está cuidando De tudo Por você Você pode relaxar Amém? Então vamos ler Mais uma vez Essa palavra Deixa eu aproveitar E falar uma dica Para você Que é uma coisa Que eu faço Também Todos os dias Eu vou deixar A playlist do canal Aqui embaixo Na descrição E aqui no card Também Clica nela Depois que você Acabar de ouvir Esse vídeo E deixe Ela rolando Até você dormir E enquanto você Dormir Porque assim Você vai estar Escutando a palavra De Deus Até mesmo No seu sono E isso vai alimentando A tua alma Enquanto você Dorme Faça o teste Depois me conta Aqui nos comentários O que você achou Eu gosto muito Quando vocês comentam Aqui Então comenta Que eu quero muito saber E se você Não é inscrito No canal Se inscreva Me ajude Continuar Se você Gostar Desses vídeos Ative o sininho As notificações E compartilhe Com alguém Que Deus Colocar agora No seu coração Essa pessoa Pode estar Precisando Ouvir Essa palavra Ela pode Estar Precisando Relaxar Ela pode Estar passando Por coisas Que você Nem imagina Então compartilhe Com alguém Que você Pode estar Abençoando A vida De outra pessoa Amém Vamos então Ler mais uma vez Salmo 46 Dessa vez Eu vou ler direto Sem interrupção Nenhuma Tá bom Relaxe Feche seus olhos E foque Toda a sua atenção Pra minha voz E pra palavra De Deus Esqueça Todo o resto E tenha sua atenção Só aqui Na minha voz Amém Salmo 46 Deus é o nosso Refúgio e força Um socorro Bem presente Na tripulação Portanto Não temeremos Ainda que a terra Seja removida E ainda que os montes Sejam transportados Para o meio Do mar Ainda que as suas Águas Rujam E se perturbem Ainda que os montes Se sacudam Com o seu Inxá Há um rio Seus córregos Alegrarão A cidade De Deus O lugar santo Dos tarpenáculos Do altíssimo Deus está No meio Dela E ela não Será A balada Deus a ajudará E isso Bem cedo Os pagãos Enraiveceram-se Os reinos Foram movidos Ele proferiu A sua voz A terra Derreteu O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Vinde Vinde E contemplai As sobras Do Senhor Que desolações Ele causou Na terra Ele vai cessar As guerras Até o fim Da terra Ele quebra o arco E corta a lança Pela metade Ele queima Carruagem No fogo Aquitai-vos E sabei Que eu sou Deus Serei exaltado Entre os pagãos Serei exaltado Na terra O Senhor Dos exércitos É Conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Amém Tome essa palavra Para a sua vida Creia Não dormante De chorar De falar com Deus E tenha fé Que a partir do momento Que você entregar Nas mãos de Deus Ele está no controle De tudo Amém Deus abençoe Grandemente Você E sua família Obrigada Por me ouvir Por estar aqui No canal Por ajudar O canal A crescer E a espalhar A palavra De Deus Por muitos E muitos Lares Fica com Deus Boa noite Tomei E a espalhar Tomei Cabe A espalhar O que é isso?